Oi, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ter Batata frita caseira É empanado de queijo caseiro Até estourou, gente Olha isso aqui Tava dando tudo tão certo É bife É empanado Miojo e ovo Eu espero que vocês gostem Então bora lá Olha 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 Vocês gostam de uma molha Uma gemadura Olha 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 eu tenho que arrumar uma vacilinha pra mim ficar comendo macarrão sabe aí eu coloco aqui e como eu vou arrumar aí vai ficar menos desastrado velcamos eu E assim ficou pronto. É muito bom. É muito bom. Ó, 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 ó. Tchau. 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 Tchau.